Hoje nós vamos falar de Não Se Preocupe Querida Um filme que eu achei muito divertido, mas quanto mais eu penso nele, menos sentido ele faz É o tipo de filme que você assiste uma vez e não se questiona mais Porque você começa a encontrar um monte de coisa estranha E eu vou falar brevemente sobre as polêmicas envolvendo os bastidores desse filme Porque não foram poucas e elas dariam um outro filme Um filme que seria mais legal Não Se Preocupe Querida literalmente acabou com um casamento E deu ao Harry Styles as boas-vindas ao Clube dos Comedores de Casada Então se prepare, pinte suas unhas em homenagem ao Harry Styles Pra gente acabar com o machismo e vamos analisar, não se preocupe querida Alice é uma mulher que mora com seu marido Harry Styles numa pequena comunidade fechada Um bairro planejado onde todos os homens trabalham num projeto ultra secreto chamado Vitória E eles não podem falar sobre esse projeto nem para suas próprias esposas Indicando a possível presença de sexo gay nesse lugar Isso só é reforçado pelo nosso queridíssimo Harry Styles Que mesmo na década de 50 já estava quebrando tabus Representando a bissexualidade com maestria e louvor E as pessoas dessa comunidade levam a vida perfeita Pelo menos para os padrões da época Mas aos poucos ali se começa a perceber algumas coisas estranhas A primeira coisa que ela nota é que tem muitos terremotos E às vezes os ovos vêm sem nada dentro Mesmo que ela não tenha pedido ovo vegano Então uma hora que ela esquece a carne na frigideira Só que o lado da carne que queima por algum motivo é o lado de cima Não é assim que funciona uma frigideira Mas o mais estranho é que tem uma vizinha chamada Margaret Que atravessou o deserto junto com seu filho Que é uma área proibida para eles E desde então ela não foi mais a mesma Até porque o filho dela não voltou de lá Mas Alice nem se preocupa muito Mesmo com essas coisas estranhas acontecendo Porque toda noite o Harry Styles faz um oralzão nela Então tá tudo bem Ela não levanta muitos questionamentos Se você é maior de idade É um adulto responsável e estável Esse recado é pra você da BC Game A BC Game é um site onde você pode ganhar dinheiro jogando E pra aproveitar o clima de Copa do Mundo Você pode participar de apostas envolvendo resultados jogos Por exemplo a gente teve agora a Arábia Saudita Vencendo a Argentina E quem apostou nessa improvável derrota da Argentina Se deu muito bem Tivemos também o Japão vencendo a Alemanha Mas isso era óbvio que ia acontecer Mas também se deu muito bem quem apostou no Japão Então confere aí o site da BC Game Mas lembre-se novamente que é só pra quem é adulto Responsável e financeiramente estável Beleza? Senão eu vou contar pro Harry Styles que você tá fazendo É isso aí, de volta ao vídeo Um dia eles vão até uma festa na casa do Frank O líder do Projeto Vitória Pra darem boas-vindas ao novo casal que chegou na comunidade A Scarlet e a Violet Não A Scarlet e o Bill Não, a Violet e o Bill Tô gravando esse vídeo no dia que saiu o Pokémon Scarlet e Violet Eu tô querendo jogar, não gravar esse vídeo E esse Frank eu tenho que dizer que é claramente o líder de um culto Ele fica falando um monte de abobrinha sobre eles estarem mudando o mundo E todos os homens pagam muito pau pra ele e ficam tentando agradá-lo O que me faz ter mais certeza ainda que algo muito gay está rolando neste lugar Daí a Alice e o Harry Styles dão uma escapada da festa pra realizar o sexo sexual Mas no meio do ato Frank aparece e fica observando os dois em silêncio Muito entretido E a Alice nem comenta nada de tão estranha que é essa situação Ela só continua a realizar o coito sexual com seu marido Enquanto ela faz contato visual muito forte com outro cara No outro dia as mulheres fofocam sobre a Margaret Porque ela tá muito estranha e fazendo vários questionamentos sobre o propósito delas ali no Projeto Vitória E elas começam a se perguntar sobre o que os maridos delas realmente fazem no Projeto Vitória Mas nenhuma delas sabe a resposta porque eles são proibidos de falar sobre essas coisas E isso simplesmente não existe Por mais ultra sigiloso que seja o trabalho de alguém Essa pessoa vai comentar sobre isso com seu cônjuge E aí as mulheres iam comentar com a melhor amiga Numa altura dessa o showcase já tava postando todas as informações do Projeto Vitória no Twitter Então no dia seguinte intrigada com os mistérios do Projeto Vitória Alice decide pegar o bondinho e ir até o ponto final dele Que fica bem no limite da área permitida Mas durante o trajeto ela avista um avião que ela acredita ter caído atrás de uma montanha Apesar de não ter feito barulho nenhum de queda O motorista diz que não viu nada e que não tem permissão de desviar do trajeto dele Então Alice decide sozinha atrás desse avião na esperança de que ele seja um avião trazendo droga Porque a vida dela tá realmente muito monótona Ela atravessa o deserto a pé Ultrapassando a área permitida E ela não encontra nenhum avião Mas ela encontra uma cúpula no topo de uma montanha Quando ela se aproxima do local e encosta as mãos na porta dessa construção esquisita Ela apaga imediatamente e começa a ter umas memórias do que aparenta ser a vida dela antes do Projeto Vitória E ela acorda na cama dela já de noite Ela levanta e encontra o Harry Styles na cozinha preparando o jantar Que é um grande erro Você já viu como que é a culinária inglesa? Acho que a culinária inglesa é a explicação pela qual aquele chefe famoso inglês o Gordon Ramsay sempre tá bravo Só tem comida ruim lá E o Harry Styles diz que quando ele chegou em casa Alice já tava na cama dela dormindo Então ela acha que foi todo um sonho E não tinha aviãozinho de droga nenhum De novo isso Alice? Quem que tá tchau assim? Pelo amor de Deus A segunda guerra mundial tinha acabado de acabar Essa saudação ainda tá bem fresca na memória das pessoas Se alguém visse ela dando esse tchau estranho na rua Harry Styles ia ser promovida a carreira solo de novo Durante o dia Alice começa a ter umas alucinações Que indica que ela talvez tenha realmente achado o aviãozinho da droga Ela se imagina sendo esmagada contra a porta de vidro Na aula de bala ela começa a se enxergar no espelho como se ela fosse a Margaret Porque a Margaret mais cedo tinha ligado pra ela E falado que elas não tão malucas Que tem algo muito estranho acontecendo ali E ela nem deu bola Ela só desligou Só que agora ela começou a achar que ela tá ficando maluca mesmo E ela sai correndo da aula Daí ela encontra a Margaret no telhado da casa Cortando seu próprio pescoço e caindo lá de cima Aparentemente cometendo o oposto de viver E aí por algum motivo aparece os caras do Round 6 Pra segurar Alice enquanto eles recolhem o corpo da Margaret Ou ela foi de arrasta pra cima Ou ela foi convidada a se tornar participante do Squid Game Mas de noite o Harry Styles fica falando pra Alice Que a Margaret tá super bem Que ela tá no hospital e ela só levou uns pontos Porque segundo ele ela tinha caído quando ela foi tentar limpar a janela Então a Alice fica muito brava Que ele tá tentando tirar ela de maluca Porque ela sabe o que ela viu E ela começa a questionar Começa a pressionar o Harry Styles A contar o que ele faz no Projeto Vitória Mas ele continua dizendo que ele não pode falar Provavelmente tem alguma coisa a ver com a volta do One Direction E ele ainda fica irritado com ela Porque os questionamentos dela podem custar o emprego dele E comprometer a vida feliz que eles levam na comunidade E aí ele fala pra ela ficar tranquila Ficar relaxada Que tá tudo bem Porque como ele mesmo diria naquela canção do One Direction Você é insegura No outro dia ainda muito intrigada com tudo que tá acontecendo Alice decide enrolar a cabeça dela em plástico PVC Pra ela ficar com a pressão baixa e poder chamar o médico Que é esse cara que ele parece o super homem magro E ele deve ser mesmo Porque ele chegou tão rápido Que a pressão dela ainda nem tinha voltado ao normal Ela ainda até tava meio vermelha Daí o médico fala que ela provavelmente tá muito estressada Por conta do trauma de ter visto a Margaret cair da janela E ele prescreve uns remédios pra ela Que obviamente ela não aceita Porque ela sabe que ela não tá maluca E o único remédio capaz de fazer ela parar com esses questionamentos A gente sabe qual que é Só que o Harry Styles ultimamente não tá dando isso pra ela O doutor explica que a Margaret não tava bem fisicamente e psicologicamente E ela tava precisando de um tratamento E o marido dela acabou sendo demitido do Projeto Vitória Porque ele não tava mais conseguindo trabalhar direito Por conta de toda essa situação Demitiram o cara porque a esposa dele foi de arrasta pra cima E isso só confirma que algo muito gay tá rolando nesse Projeto Vitória Porque os caras eles precisam ter esposa pra fazer parte desse grupinho Que é pra não levantar a suspeita que eles tão fazendo é o maior surubão E esse imbecil desse médico leva na pastinha dele uma ficha da Margaret Onde está escrito RISCO DE SEGURANÇA E quando ele deixa a malinha dele sozinha por um instante com Alice Ela consegue roubar a ficha da Margaret Mas quando ela pega pra ler o arquivo tá todo censurado Então eu não faço ideia porque que ele carrega aquilo com ele E eles tão indo longe demais só pra cobertar sexo gay De noite o Harry Styles do nada chega falando pra Alice que ele quer ter um filho O que tá acontecendo aqui é claramente uma política do pão e circo Pra tentar distrair Alice dos reais problemas dessa comunidade Só que ao invés de pão e circo é pau no círculo da Alice O Harry Styles fica tentando distrair ela com oral E agora ele quer enfiar um boneco nela pra ela parar de perguntar coisa Logo em seguida eles vão pra uma festa do Frank Que é bem estranha diga-se de passagem Porque a esposa dele contratou uma dançarina pra dançar sensualmente pra ele numa taça gigante E eu não tenho ideia do que exatamente eles tão comemorando E Alice tá achando essa festa toda muito estranha E fica pedindo o tempo todo pro Harry Styles levar ela de volta pra casa Mas depois da apresentação da dançarina O Frank chama o Harry Styles no palco Pra anunciar pra todo mundo que ele vai ser promovido E ele faz isso Eu não tô nem brincando Oferecendo um anel pra ele E você vem me dizer que não tá acontecendo sexo gay nesse projeto Vitória Ele praticamente pediu o Harry Styles em casamento Mas o Harry Styles fica muito tenso e com muito medo dessa promoção Como se ele tivesse sido promovido a cliente Ou como se promoção fosse a pior coisa que poderia acontecer na vida dele E às vezes é mesmo Às vezes os chefes ficam tentando tirar você da sua zona de conforto Te entregando mais responsabilidade e desafio Eu não tô procurando desafio Eu quero que a vida seja fácil, tranquila e monótona Se eu quisesse desafio e emoção pra minha vida Eu ia pular de paraquedas com um instrutor xenofóbico com leves tendências suicidas Mas é a coisa mais engraçada do mundo O Harry Styles dançando sem vida nenhuma no olhar Tá parecendo o Zen dançando no Next Factor A essa altura a Alice já tá completamente desesperada Porque ela tem certeza que tem alguma coisa estranha acontecendo Mas ninguém dá razão a ela Até mesmo a melhor amiga da Alice, a Bunny Fica brava com ela Porque ela tá arruinando a grande noite do marido dela Olha só como o marido dela tá se divertindo no palco Então no dia seguinte eles dão um jantar na casa do Harry Styles pra comemorar a sua promoção No momento em que Alice fica sós com Frank, ele revela que ele sabe das desconfianças dela E ensinou a que ela está certa de estar preocupada porque realmente tem alguma coisa estranha acontecendo ali Durante o jantar, Alice começa a falar como muitas das histórias de como as esposas daquele lugar conheceram seus maridos Eram extremamente similares, quando não exatamente iguais Assim como várias outras coincidências que elas tinham entre si Era como se as memórias delas tivessem sido fabricadas Ou casais brancos da década de 50 eram tudo igual Você não parou pra pensar nisso, Alice? A Alice diz que o Frank tá fazendo algo com elas Mas ele responde dizendo que ela tá ficando maluca igual a Margaret E ninguém acredita nela Depois do jantar, o Harry Styles fica muito decepcionado com ela Porque aquela era pra ter sido uma noite muito especial pra celebrar a promoção dele A vida pós One Direction tá bem triste Agora esse tal de Frank é o novo Simon Cowell dele Mas Alice diz que ela não queria arruinar a carreira dele Que ela acha ele um grande artista solo Mas ela só gostaria de salvá-los de algo muito estranho que está acontecendo naquele lugar Que ela não sabe exatamente o que é Mas é estranho e potencialmente perigoso Ou só muito gay também, Alice Você já parou pra pensar nisso? Seu marido é bissexual Olha a unha dele Ela não parou pra pensar por que ele só faz oral nela E ele nunca come ela E foi com essas exatas palavras que convenceram o Zen a sair do One Direction Alice se implora pra que o Harry Styles fuja com ela daquele lugar E depois de alguma insistência ele concorda Ela imediatamente arruma as malas dela Mas quando ela entra no carro O Harry Styles pede desculpa pra ela Dizendo que ele tentou impedir ao máximo que aquilo acontecesse E os caras do Round 6 aparecem e sequestram ela Ela infelizmente vai de Squid Game também Eles amarram ela numa cama de hospital e dão um choque na cabeça dela Que trazem à tona memórias que ela tinha antes do Projeto Vitória E nessas memórias a gente vê Alice no nosso mundo contemporâneo Ela é médica e mora num apartamento pequeno com o Harry Styles Mas aqui ele é um nerd sem skincare que fica o dia inteiro escutando o podcast do Frank E a relação deles também não tá muito boa Depois do Harry Styles perder o emprego dele Alice começou a trabalhar até tarde pra conseguir sustentar eles E ele não gosta dessa situação Ele provavelmente queria poder prover pra aquele lar E ele não consegue mais fazer o sexo sexual com ela Porque ela tá sempre muito cansada De volta ao Projeto Vitória Alice parece ter sofrido uma lavagem cerebral Porque ela não lembra de nada do que aconteceu E ela voltou até a vida dela antes das desconfianças dela Até a saudação nazista ela voltou a fazer Mas quando o Harry Styles volta do trabalho Ele começa a cantarolar uma música que eles cantavam antes do Projeto Vitória E todas as memórias dela voltam E ela se lembra que eles estão numa realidade simulada O Projeto Vitória nada mais é que uma simulação Onde os homens podem forçar as suas mulheres Ou mulheres completamente desconhecidas A conviverem com eles numa utopia da década de 50 E é exatamente isso que o Harry Styles tá fazendo Ele passou muito tempo escutando o podcast e ficou biluteteia Daí ele comprou duas entradas Como você pode ver na cabeça dele Pra entrar nesse metaverso doentio Ele amarrou Alice na cama E tá forçando ela a fazer parte dessa simulação Tudo porque ele queria ser o marido Que sustenta e faz oralzão na esposa toda noite Dentro da simulação Alice fica muito brava com o Harry Styles Por ter forçado ela a viver naquilo E ele também fica muito bravo com ela Porque segundo ele ele tá dando uma vida perfeita pra ela Ela não tem que fazer nada Enquanto ele tem que sair da simulação todo dia Pra trabalhar na vida real E conseguir bancar a mensalidade desse suor de arte online Daí o Harry Styles tenta acalmar ela Abraçando ela na altura da cintura Porque facilita muito o processo dele engatada e no oralzão Que ele tem usado com muita eficiência pra distrair ela dos problemas Ela passou meses sem questionar nada Tava tudo ok Só recebendo oralzão Mas ele não quer soltar ela de jeito nenhum E ela acerta um copo no couro cabeçudo dele E ele vai de arrasta pra baixo A vizinha dela, Bunny, aparece desesperada Falando pra Alice fugir Porque eles vão tentar matar ela na vida real Quando um homem morre na simulação Ele também morre na vida real Igual o suor de arte online Cara, isso é literalmente suor de arte online Só que ao invés de espada é copo na cabeça Daí por algum motivo as lâmpadas da rua explodem E Alice começa a conectar os pontos Ela começa a perceber que agora o discurso da Frank Começa a fazer mais sentido Porque ele sempre ficava falando que esse mundo é nosso E é nosso E ele tava se referindo aos homens Aquele mundo é dos homens Só que ela não tava essa hora que ele tava falando isso Ela tava tendo uma crise no banheiro Como que ela tem essa memória? Ela foi de não ter memória nenhuma A onisciente em dois segundos Alice pega o carro e sai correndo em direção ao quartel-general Que é aquela cúpula no meio do deserto que ela encontrou Porque é ali que você faz o logout Mas logo os caras do Round 6 aparecem Também com seus carros E começam a persegui-la pra impedir que ela saia No meio de todo esse Mad Max A esposa do Frank mata ele com uma facada Não sei porquê Na verdade ela com certeza teve seus motivos Mas a gente não sabe quais eles foram E no meio dessa perseguição toda Várias vezes Alice para pra olhar pra trás E se certificar de que realmente ela tá sendo perseguida Pelos funcionários do Round 6 Por algum motivo ela não pode simplesmente sair correndo sem olhar pra trás Ela precisa de um incentivo Ela precisa que a vida dela dependa disso Senão não faz nada Ela tá procrastinando Tá com depressão Até mesmo quando ela chega na porta pra fazer o logout Ela para e fica pensando Analisando Mas aí ela faz o logout E o filme acaba Deixando inúmeras dúvidas Primeiro Por que que não tem um sistema de segurança Pra impedir que as mulheres saiam? Não querendo ajudar o cara a manter um monte de mulher presa Mas por que que ele não pensou que as pessoas Poderiam simplesmente andar até o deserto E sair? Não tem um guarda ali na cúpula Pra impedir que as pessoas saiam Não precisava nem ser uma pessoa de verdade Podia ser um NPC Um robô Uma inteligência artificial E eu sei que existem NPCs nessa simulação Porque todas as crianças do Projeto Vitória São inteligência artificial Então não tem motivo pra não ter um chefão com HP alto Pra guardar a saída De preferência um que não morresse Com um simples golpe de copo na cabeça E quem fez esse lance do cara morrer na vida real Se ele morrer na simulação? Não faz sentido nenhum Essa simulação é tão bosta que faz o metaverso do Facebook parecer bom E outra coisa Se aquilo era uma simulação O que caralhos eram os terremotos? E o avião? E os ovos que não tinham nada dentro? A única resposta A única conclusão possível pra esse filme É que podcast é o maior inimigo da humanidade Podcast tá criando muito incelca Mas agora eu quero comentar um pouco sobre os bastidores desse filme Porque eu acho que os bastidores são mais interessantes ainda que o filme A diretora Olivia Wilde Que interpreta a Bunny Era casada na vida real Com um ator chamado Jason Sudeikis Mas no meio das filmagens Alegadamente ela teve um caso com o Harry Styles E se divorciou E olha que ela já até tinha filho com esse cara E não me surpreende nem um pouco Que o Harry Styles é comedor de casada Ele tem a energia do comedor de casada O Harry Styles com certeza é o cara do violão E o pior de toda essa história É que os papéis do divórcio Chegaram pra ela no meio de uma apresentação dela Pra promover o filme Simplesmente entregaram o envelope pra ela no palco E ela achou até que tinha a ver com o filme Ela achou que era um roteiro pra ela ler Mas era o negócio do divórcio Outra coisa é que o ator Shia LaBeouf Foi substituído pelo Harry Styles Ele foi demitido E o motivo aparentemente é que ele é um grande imbecil Primeiro falaram que foi por conflitos de agenda Mas depois saiu umas denúncias de uma ex-namorada dele Falando que ele cometeu abusos contra ela Calma que ainda não acabou A atriz Florence Pugh que interpreta a Alice Parece não ter gostado do filme nem um pouco Ela odiou essa experiência E ela não se dá bem com a diretora Olivia Wilde A Florence não promoveu o filme em quase nenhum momento Ela mal fala desse filme E ela nem olhava pra diretora nos festivais Enquanto a diretora exaltava o filme Por ele ser um empoderamento feminino Porque segundo ela o filme só tem orgasmo feminino A Florence parecia estar muito incomodada com as pessoas Diminuindo o papel dela só as cenas de sexo E o Chris Pine também nas coletivas de imprensa Parece que ele tá odiando cada segundo por estar lá A atriz que faz a Margaret e a Kiki Lane Se pronunciou dizendo que cortaram várias cenas dela no filme E ela não parecia muito feliz com isso Resumidamente parece que ninguém que trabalhou nesse filme gostou de estar lá Todo mundo odiou completamente a experiência Eles não queriam nem estar nas coletivas de imprensa Tirando Harry Styles que aproveitou Namorou bastante e curtiu bastante Mas não dá pra saber o que realmente aconteceu Eu sou um mero correspondente do choquei E é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixa um gostei se você gostou Se inscreva se você ainda não é inscrito Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos E até a próxima com mais vídeos Veja mais vídeos Tchau, tchau